Ha! Ha! Então você acabou de comprar ou baixar o Flash ou Animate CC e não faz ideia do que fazer com ele. Cheio de ícones, cheio de nomes, cheio de possibilidades, mas se perdeu todo. Então você chegou no lugar certo. Eu sou o Valor Asconcelos do Valor Investing Studios e estou aqui para mais um vídeo de dicas. Já aproveita e deixa aqui seu joinha que vai ajudar bastante esse canal. E o vídeo de hoje é sobre como publicar a sua animação. Então vamos abrir o nosso querido e amado Flash, que agora se chama Animate CC. Se você aprender em um, pode aplicar com facilidade no outro. Sem mais delongas, temos aqui uma animação Full HD, feita a 12 quadros por segundo. Ela será somente para a internet e queremos publicá-la num website, numa página, em alguma coisa que você vá usar, não faça ideia no que, mas você quer soltar essa imagem pela internet afora. Seguindo para o lado esquerdo da sua tela, seguiremos até Arquivo. Em Arquivo, teremos aqui Configurações de Publicação, que é a primeira coisa que você tem que fazer para publicar o seu trabalho. Entrando nas Configurações de Publicação, você terá essa linda e maravilhosa janela que terá bilhões de opções para você. Algumas delas você vai usar, outras não. Vamos falar das que você principalmente usará, que é exportar um flash. É uma delas. Você vai clicar aqui embaixo de Publicar, na opção Flash. Ele vai adquirir para você um arquivo SWF. É o arquivo que o Flash Player consegue ler. Ele vai te dar a opção de salvar em algum lugar. Você vai fazer isso clicando aqui, escolhendo o lugar onde você quer. E nesse caso, eu estou fazendo um teste. Vamos fazer um teste em apagar. Por que eu quero apagar isso depois? Vamos salvar aqui. Uma coisa que é muito importante é a qualidade de JPEG. Se você, por acaso, importou alguma imagem ou o seu arquivo tem uma imagem JPEG dentro dele, você tem que colocar ela no máximo para que ela tenha total qualidade. Temos aqui a habilitar Desbloqueio de JPEG. Talvez seja para salvar em sua imagem depois. Não sei, eu nunca usei. Se você, por acaso, usou o som, é muito importante que você chegue aqui e dê qual tipo de compactação que você quer. Geralmente, para a internet, MP3 é o que há, que é um arquivo leve, tem uma boa compactação. E você vai escolher a taxa de bits aqui, que para ter uma boa qualidade, 16 é muito ruim, é muito pouco. No mínimo, 56. O ideal é que você tenha aqui para o 112 a 128. Vamos botar o 112, que é rápido e pá, mas não é o topo. Então, dá para ter uma compressão boa. E o evento de áudio é a mesma coisa. Se você quer MP3, vamos botar ali o 112, que está muito bom. Se, por acaso, você colocou alguma configuração anterior dentro do seu projeto, você pode colocar aqui sobre escrever as configurações de som, porque aqui você sabe que todo mundo vai respeitar o seu MP3 com 112Kbytes. Você pode incluir camadas ocultas, que por acaso eu não aconselho. Desmarca ela por enquanto e, numa outra dica, eu te digo o porquê. Daqui para baixo, tudo que está desmarcado, você pode deixar do jeito que está, porque ela não tem nada a ver com a animação que nós fizemos. Tem mais a ver com interatividade, que não é o nosso caso. Aqui embaixo você pode salvar para SWC, que eu nunca usei para nada. Então, eu vou deixar desmarcado. E aqui você pode utilizar algumas coisas que podem ser interessantes para você, se você quiser colocar isso dentro de uma página ou exportar isso de uma forma vetorial. Você pode usar o wrapper.html. E aqui, só se você realmente for trabalhar com HTML, e para nós realmente isso não importa. Mas, dando uma passada muito rápida aqui, você pode exportar somente flash. Flash com HTML, com HTTPS, que você pode criar um código de segurança, ou coisas parecidas com isso. Corresponder ao filme é a melhor opção, porque você já escolheu o tamanho e a quantidade de quadros. Então, corresponder ao filme é a melhor opção. SWF, que você vai gerar aqui, você pode fazer com que ele repita ou crie uma pausa no começo. Também depende do que você colocou lá dentro. Não vamos entrar nesse detalhe. Qualidade. Você pode escolher, se você quer que ela seja alta ou baixa. Eu quero alta nesse momento. Eu quero que ela tenha toda a qualidade possível. Módulo de janela. Você pode dizer que ela é opaca ou transparência, ou a janela do jeito que está. Mostrar mensagem de envio, se você quiser ou não. Então, escala de alinhamento com borda, sem borda, ajuste exato, sem escala, você escolhe. Depende do que você queira. E você tem outras opções, que é salvar como GIF. Todas elas você tem a possibilidade de escolher onde você vai salvar. Salvar como JPEG. Esse JPEG só será exportado à posição que estiver o seu cursor. Que é esse que está aqui. Se ele estiver no quadro 1, ele vai exportar o quadro 1. Se ele estiver no quadro 2, vai exportar o 2. E assim por diante. Imagem de PNG, com alfa ou sem alfa, você que escolhe. Pacote de OAM. Para que serve OAM, meu Deus do céu? Ele serve para salvar um formato que outros programas da Adobe, que trabalhem com internet, consigam ler. De forma que continue sendo vetorial. Imagem SVG, que é outro formato de vetor também. Ou um projetor, ou seja, um executável para Mac. Ou para Windows. Formato SXE, no caso, né? Daqui você escolheu esse monte de opções. E você pode clicar OK e depois ir em Publicar. Ou você pode, aqui mesmo, apertar o botão de Publicar. E ele fará mágica para você. Você pode apertar o OK e voltar para a sua animação. Ou se por acaso você só apertou o OK e quiser publicar depois, você vem aqui em Publicar, que está logo abaixo. E aqui estão todos os arquivos que você pediu para que ele publicasse para você. Lindos e faceiros. Um monte aqui para você fazer o que você quiser na sua vida. E ser muito feliz. Se por acaso você quiser saber mais coisas sobre o estúdio, você pode se inscrever mandando um e-mail para info.valu.com.br info.valu.com.br E aí você fica sabendo das dicas, se tiver coisas novas, lançamentos ou projetos que estamos fazendo agora que você queira acompanhar os making-offs, mande um e-mail para lá e assim você ficará por dentro de tudo que está rolando. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se realmente você curtiu, deixe aqui o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Convida a galera para participar aqui do canal, compartilhando com todo mundo. Se você gosta de animação e quer saber como é a produção por trás das câmeras, dá uma olhada nesse novo canal que a gente está criando, que é do Mega Sônico de Nova Geração, que está muito legal. A gente está botando os bastidores de tudo que está acontecendo. Tanto os festivais que a gente está indo, os dupladores que fazem parte também da animação. Está muito legal. Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo que você vai ver um link. Vai lá e curta aí. Se inscreva no canal lá também. Te vejo no próximo vídeo. Peace! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho